Em homenagem a um compositor que nos via todos os músicos do mundo, inclusive criou o Vitor na composição dessa escatada no mundo que a gente acabou de tocar, esse compositor é o Johann Sebastian Bach. E o nosso, dos nossos maiores nomes, porque há competição, há páreo, Vila Lobos fez uma série de obras em homenagem a Bach e a gente vai tocar uma bastante famosa, por ser tão linda, tão linda, que é a área das paqueanas brasileiras no Nucinho. Voltando ao Mundo do Choro, que é uma homenagem do Vila Lobos ao Universo do Choro, mas no contexto do violão de sete cordas, da harmônia. Bom momento, né? Diz que a gente está ocupado, não está fora. e agora, né? Amém. 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 Amém.